O Walmart, preocupado com os acontecimentos atuais, comunica que está fazendo tudo para você continuar abastecendo sua casa. Temos diversos produtos para garantir o bem-estar da sua família. Estamos trabalhando para manter os estoques das lojas e oferecer sempre preços justos diante do momento em que estamos vivendo. Saiba que você pode contar com o Walmart. Aqui é sempre assim. Fazemos tudo para você ficar para cima. Walmart. Amém.